Avenida Arnoldi de Almeida Castro, esquina com a Bertoaldo Tomás de Aquino. Onde está a movimentação intensa de veículos, começa o problema dos moradores. Aqui, o desnível dos canteiros distribuídos pela avenida causa transtornos. Para mim está muito perigoso, porque eu tenho meu tio que mora aqui perto, o meu primo, a mamãe, está sempre aqui, passando aqui. De repente, o carro passa, a gente nem está vendo, moto. Moto, então, está aqui o sinal ali, que já subiu moto, não tem nenhum quebra-mola, nem nada para melhorar as coisas, porque eles vêm correndo e entram aqui dentro, no sacolão do meu sobrinho, é um perigo isso aqui. De vez em quando, a gente tem que trazer uns copos d'água, meio correndo aqui, porque acontece o seguinte, a gente, domingo passado mesmo, a gente estava ali, quando é fé, um estrondo tão grande, eu até achei que era uma bomba, que quando eu cheguei, ali por prova, está o muro rachado. Aí cheguei, tinha gente aqui amarelo, e aí eu tive que buscar um copo d'água lá para eles. E eu tenho meu pai, que é idoso, eu sempre fico aqui debaixo da sombra ali, né, e pode, às vezes, eu estou vendo a hora um carro pegar lá de dentro. Eu já fiz um requerimento na prefeitura, já tem quase um ano já que eles aprovaram o projeto, só que não vieram fazer. Isso aqui causa um transtorno, não só para mim como comerciante, mas pelo fato dos vizinhos também. Quer dizer que a própria prefeitura já assumiu o que está errado aqui? Ela já, a engenheira, já aprovou o projeto, eu fiz um requerimento, tudo com as fotos, tudo certinho, só que eles falaram que estavam fazendo licitação e até hoje não apareceu para fazer.